Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje o vídeo é sobre atento aos sinais. Eu no vídeo passado, no finalzinho do vídeo, já tinha comentado isso, porque eu já tinha sido intuído. Então, hoje eu estou dando sequência, mais ou menos, nisso. Hoje talvez o vídeo seja bem rapidinho. Atento aos sinais, eu acho que já meio que resume, mas é bom lembrar. A gente precisa, muitas vezes acontece, sabe aquela historinha do padre que rezava em cima da cruz, quando a cidade teve uma enchente e ele pedia ajuda. E, oh Senhor, me ajude, me ajude, me ajude, me dê a mão, me salve, me salve. Aí passa o barco do bombeiro e o bombeiro fala, vamos, vamos comigo. Ele fala, não, 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 estou esperando a ajuda de Deus. E assim por aí vai. É o que acontece. A gente tem que estar atento aos sinais. Muitas canalizações estão chegando, dizendo para a gente estar mais atento. É um período agora, no final do ano, aqui, estamos chegando em dezembro. As energias estão, digamos, acumuladas, mas em um sentido bom da coisa. E pode acontecer a qualquer momento alguma coisa, um grande evento. A gente não sabe se é hoje, não sabe se é amanhã, daqui a quanto tempo pode ser. Mas que isso depende de nós também, tá? Depende da nossa manifestação, da nossa manifestação de sentimentos. A gente impulsionar isso. Eu falei isso no vídeo passado também sobre a manifestação, nossos sentimentos e pensamentos. Mas estar atento aos sinais, você na sua vida, às vezes você deseja uma coisa, você está passando por um momento e você precisa mais observar. A vida, ela te dá cotidianamente sinais. Cotidianamente ela te avisa. Olha, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, seu corpo, você está com uma doença, você está com algum problema de saúde. Você tem que estar atento aos sinais, é como eu estou falando. Se o seu corpo está te avisando de alguma coisa, ou significa que alguma coisa está em desequilíbrio, Então, você precisa estar atento. Isso é um exemplo físico, mas no emocional é a mesma coisa. Sinais como também, por exemplo, uma leitura. Se você, por exemplo, está lá na internet, passa uma leitura, falando sobre aquele assunto, de repente você está do nada, volta aquele assunto, passa de novo por você, de novo aquele assunto. Você fala, poxa, mas espera um pouquinho. Passou uma vez, passou... Tem que ficar atento? Às vezes, está vindo uma informação que é precisa para você. Os seus mentores, os anjos, os arcanjos, eles falam de mil modos. Ele pode até falar no teu ouvido, se você é uma médium, se você é uma pessoa que recebe, te falam no teu ouvido, ou você escreve, ou enfim. Mas tem outras maneiras. E, por exemplo, tem uma maneira muito interessante, tem muitas pessoas que vivenciam isso. Os meus mentores, e não só mentores, falam por eles os números comigo. Eu ouvi e mexo, estou ouvindo números. Números de tipo 11, 11, vai, digamos assim. Tem toda uma sequência do 1 ao 9, e as combinações têm suas sequências, têm seus significados também. E falam muito comigo, talvez acho que é porque eu gosto de matemática, mas eles falam muito comigo. Às vezes, eu termino a minha meditação falando sobre um assunto, eu estou lá na minha meditação e eu coloco um assunto, exponho um assunto, e não tenho nada na meditação. Eu saio da meditação, eu pego meu celular, na hora que eu pego meu celular, está lá certo número. Aí eu vou lá, vejo o que aquele número significa para mim, para mim não, o que significa, né, ao geral, e está me dando um recado daquilo que eu tinha tocado naquele assunto. Eu preciso ficar tendo sinais. Se eu olho e vejo, ah, isso é coincidência, coisa que não existe, tudo é uma sincronicidade, nada é o acaso, então você precisa estar atento ao sinal. Se alguma pessoa vem para você, fala alguma coisa para você, aí uma outra pessoa vem e fala a mesma coisa para você, mesmo, presta atenção, você precisa estar atento aos sinais. Na nossa vida, é assim, a nossa vida, ela é, ela é uma abundância de informação, e todos os dias, a tua vida, os seus mentores, a sua alma está lá, plantando uma sementinha, te avisando, te avisando, te avisando, todos os dias, muitas vezes nós reclamamos, nós lamentamos, coisa que a lamentação só faz trazer baixa frequência, mas a nossa vida cheia de informação, a gente não pode colocar uma venda nos olhos. Nós precisamos estar mais atento, se precisa estar mais atento, focar mais, o que está acontecendo na minha vida? observar, se saia do estado de protagonista, e se coloque como observador, tenta fazer esse exercício com você. Se coloque como observador, o que está acontecendo na minha vida? Quem são as pessoas que estão em torno a mim? Quais são as pessoas que eu convivo? Onde eu trabalho? Qual é o ambiente de trabalho? O que as pessoas, como é que as pessoas olham a minha pessoa? Como é que eu vejo que as pessoas se comportam comigo? O que eu estou atraindo? Estou atraindo pessoas assim, ou pessoas daquele jeito? Você vai ver que os sinais estão ali, em todas as partes, para conduzir a sua vida, para te direcionar. Você jamais, você jamais está sozinho. Seus mentores, seus guias, você tem uma falange em volta de você, nesse momento que você está vendo esse vídeo. Nesse momento que eu estou aqui. Eu não estou falando, não estou falando com a minha mente, a minha mente não consegue falar, não consegue criar pensamentos. Está aqui os meus mentores, está aqui a minha alma falando. E você é a mesma coisa. E eles estão aqui, tentando te direcionar, te ajudar, até você jamais estar sozinho. Quando você precisa de um sinal, e se você não está conseguindo enxergar, vai fazer uma meditação, vai fazer uma oração, fecha os seus olhos, se concentra, pede a quem você acredita, peça a alguém que você acredite, peça uma orientação, falar, me mostre sinais, mas às vezes você quer sinais como, me manda por escrito, em três vias assinada, no cartório. Não é assim. Nem sempre é assim. Às vezes acontece, eu não vou dizer que não aconteça isso. Na vida da gente, acontece muitas coisas assim também. Mas, às vezes, na grande maioria, não é assim. Na grande maioria, às vezes está também na nossa cara, e a gente não vê o resultado. A gente não vê, está na nossa cara, não vê. Por que acontece que muita gente, está vivendo um momento, você não percebe, aí vem uma pessoa para você, e fala assim, mas você não percebeu que, que isso é assim, que a tua vida está assim, se você for honesto consigo mesmo, você vai falar, poxa, é verdade. Nossa, essa pessoa tinha razão. Olha, na minha cara, eu não percebia. É porque você não está no estado de observador. Você está no estado de, está com isso, você está vivenciando um momento, e você está cego. Você não é, você está lá no campo de futebol, como quem entra a primeira vez no campo de futebol, você já entrou no campo de futebol, primeira vez, você olha, nossa, você não consegue ver, você não tem noção. Agora, se você vai dar aqui, bancada, você olha de cima, você vê tudo, você tem uma visão ampla. Esse é o estado do observador. E isso você tem que tirar para a vida da tua vida, porque você pode fazer isso. E dessa maneira, você consegue estar atento aos sinais. Atento aos sinais que os seus mentores passam, dos momentos que você está com pessoas. Isso te serve também para você perceber com quem você convive, as coisas que você está fazendo na sua vida, o que você está fazendo para o coletivo, aquilo que você está fazendo para você, enfim, aquilo que você está manifestando, aquilo que você está pensando, sentindo. Estar atento aos sinais também é, por exemplo, das mensagens, vamos estar atendo aos sinais, às leituras. Eu faço muitas leituras durante o dia. e eu estou atento aos sinais, eu estou atento a saber se aquela mensagem não está me trazendo uma mensagem que talvez não seja uma mensagem verdadeira. Eu, por exemplo, eu não posso garantir no meu site que todas as mensagens são verdadeiras, mas eu procuro sentir no meu coração a sensação. Eu tento entrar num estado de observação para poder senti-las. Elas são compartilhadas, na maioria de vocês sabem que são mensagens compartilhadas, são seres de luz. só você estando atento para você conduzir a sua vida. Se você não estiver atento aos sinais, quais sinais sejam, você não leva a sua vida adiante, você não vê as coisas acontecendo, você não desperta e você não vai acender porque você não está atento aos sinais. Uma forma melhor de estar atento aos sinais é você deixar o seu coração falar. Deixe o seu coração falar mais, pare de se raciocinar sobre tudo o que tem. Tudo o que acontece você raciocina. Eu era muito assim. Eu vou mostrar a vocês, eu era muito assim. Mudei bastante. Hoje eu vivo mais um agora, deixando o coração mais conduzir a minha vida. Eu estou me sentindo muito melhor. Não estou no alge ainda. Eu não estou em total equilíbrio, eu sei disso. Tem algumas coisas que eu preciso resolver seriamente, mas eu estou comigo estou muito bem. As coisas externas não estão ainda, mas eu estou muito bem. Mas por quê? Porque eu estou saindo do meu estado protagonista e me colocando na arquibancada como estado de observador. E eu estou atento a qualquer sinal. Você está passando necessidade, está atento aos sinais, se a sua saúde está acusando no seu corpo. Fique atento. Olha, observe, observe. Não adianta você se lamentar, chorar, gritar, ir ao médico correndo. Observe primeiro. Antes de você ir ao médico, primeiro observe se você está doente de verdade ou no estado psicológico. Você já percebeu uma criança pequena quando ela está com febre? Ela está com febrezinha e ela está toda murcha e você fica aumentando com ela junto. Olha lá, toda murcha. ou tem que ir para a escola e ela fica mais murcha ainda. De repente, ela vem, sei lá, o priminho, o priminha, vai brincar, vai brincar, passa tudo de uma hora para a outra. Era um estado psicológico. Lógico que ela tinha febre. Você me diz, ela tinha febre. Mas era um estado psicológico dela. Ela cura aquilo com uma facilidade. Mas porque, na verdade, ela tirou a atenção daquilo. Fugiu um pouquinho do assunto, mas era para te dar para dar uma ideia mais global do que é estar atento aos sinais. Na verdade, ela teve atento aos sinais da necessidade dela. Aquela criança, ela ficou atenta o quê? O que eu quero? Eu quero aquilo. Então, tem que estar atento aos sinais e eu quero melhorar. Não estar atento aos sinais daquilo que ela não quer. Isso também é uma forma de estar atento aos sinais. Tem uns sinais também que eu já estou repetindo aqui das mensagens. As leituras, vocês precisam ver entre linhas daquilo que está se passando. E a gente está... Não devemos estar em uma expectativa, mas se formam em uma expectativa de acontecimentos, de ascensão, de maneira para quem acompanha, saia disso. E a gente não tem que criar expectativa, a gente tem que fazer o agora. A gente tem que estar atento aos sinais. Falar, bom, isso assim, 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 assim. Um dia que acontecer, eu já estou ciente porque eu fiquei atento. Bom, o recado hoje é curtinho. Agradeço, agradeço imensamente vocês estarem colaborando com os meus vídeos, comentando, agradeço demais. Namastê. Hêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.